Olá, eu sou Josefina Catarina, bom dia pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês o meu pé de framboesa que eu tenho plantado nesse vasinho de 35 litros e ele está com um metro de altura e já está frutificando. As frutas deram pequenas, mas deu um cacho enorme, olha que lindo! Só que veio uma chuva uns dois dias atrás e ontem deu mais uma garoa e daí atrapalhou um pouco, aí ela passou do ponto, a chuva deu uma prejudicada, caíram frutas, ela caiu e ela é muito boa para plantar em vaso porque ela não tem espinhos, o caule dela é sem espinho. Essa planta foi plantada de semente, essa aqui é uma muda de uma outra que eu tenho, que o ano passado eu fiz um vídeo e daí aqui eu peguei umas frutinhas e semeei de novo e daí ela já nasceu e cresceu e no mesmo ano ela já dá fruta. É muito, muito, é muito doce, assim bem docinha e perfumada, ela é muito perfumada, ela é uma maravilha, o perfume dela. Olha só É uma beleza isso aqui, eu gosto muito dessa frambuesa e agora ela já está passando do ponto já, tem várias frutinhas estragadas por causa da chuva. Eu tenho ela no tempo assim, não é coberto e daí ela quando vem a chuva assim atrapalha um pouco. Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Um abraço, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal e tenham um ótimo dia.